Olá a todos! Passa agora um ano desde que Donald Trump tomou posse como o 45º presidente dos Estados Unidos na América. Talvez esta seja uma boa ocasião para fazer uma retrospectiva do que foram os 12 primeiros meses da sua presidência, com particular destaque nas implicações de âmbito religioso. Mas comecemos economicamente. Bastou Trump ser eleito para as coisas começarem a melhorar. O mercado bolsista americano é prova disso. As 500 maiores empresas americanas valorizaram mais de 20%, o que equivale a uma subida de valor na ordem dos 4 trilhões de dólares. Com um presidente defensor do capitalismo da livre iniciativa do mercado, os índices de confiança dos patrões aumentaram. O Produto Interno Bruto americano crescia a 1,5% quando Trump foi eleito. Hoje, cresce a 2,3%. A enorme redução de impostos, tanto para particulares como empresas, veio ajudar ainda mais. Uma família de baixos rendimentos poderá poupar até 2 a 3 mil dólares por ano. Várias grandes empresas americanas aproveitaram essa redução para aumentar salários e prémios aos funcionários e fazer enormes donativos para ações de caridade, algo muito popular nos Estados Unidos. Até uma das maiores empresas tecnológicas americanas anunciou que tem planos para repatriar uma gigantesca quantia de dinheiro que servirá para investir na economia americana, esperando criar assim cerca de 20 mil novos empregos. Fazendo a sua própria análise económica ao último ano, a Bloomberg refere que as políticas de Trump estão na direção certa na grande maioria dos indicadores que avaliou. O Banco de Investimentos Suíço UBS diz que Trump merece nota alta na economia e política fiscal. O The Epoch Times, um jornal de origem chinesa que nem sequer tem orientação cristã, reconhece que o primeiro ano do presidente americano trouxe prosperidade à nação e respeito por todo o mundo. Enquanto isso, Trump tem retirado os Estados Unidos de uma série de acordos internacionais e ameaçado eliminar apoios a várias organizações e países, poupando com isso muito dinheiro em ajudas ao exterior, que agora pode canalizar para a economia americana. Na política internacional, em abril, Trump ordenou ataques na Síria e no Afeganistão, sinalizando desta forma que as intenções e possibilidades militares da superpotência americana poderão ser colocadas em prática a qualquer momento. A sua posição dura e inflexível quanto a Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, acabou por abrir a porta para as primeiras conversações entre as duas Coreias desde há vários anos, o que admite os Estados Unidos como líder da cena internacional. Na sua primeira viagem oficial ao estrangeiro, o presidente americano visitou espaços marcantes para três religiões. Em primeiro lugar, esteve na Arábia Saudita, berço do Islão. Depois visitou Israel, a terra dos judeus, onde se encontrou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E, finalmente, esteve no Vaticano, capital do catolicismo romano, a maior religião entre os cristãos para se encontrar com o Papa Francisco. A generalidade dos analistas concordou que, para além de uma viagem política, não se pode descartar o impacto religioso intencional que esta agenda implicou. Já perto do final do seu primeiro ano como presidente, Trump lançou uma cartada explosiva. Reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, o que levou a reações em todo o mundo, desde os países, organizações e até mesmo as Nações Unidas. Novamente, neste caso concreto, é preciso perceber que este reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel configura não apenas um assunto de caráter político, mas também, principalmente e de forma muito relevante, religioso. Não admira, portanto, que a imprensa tenha desde logo percebido a grande alegria do setor evangélico com esta arriscada medida de Donald Trump, considerada até como uma vitória para esses mesmos evangélicos. Neste sentido, o jornal The Atlantic reconheceu que assuntos ligados à religião regressaram em força desde que Trump assumiu a liderança dos Estados Unidos, indo ao ponto de dizer que o presidente olha o mundo de uma perspectiva religiosa e que a religião está no centro daquilo que o vice-presidente Mike Pence tem feito. O mesmo jornal refere que, mais do que a própria política, a economia, a corrupção ou conflitos locais, a administração Trump olha para a religião como a principal causa do extremismo violento no mundo. Por isso, talvez não seja surpresa que o The Salt Lake Tribune, um jornal sediado na capital da Igreja Mormon, tenha colocado em título que a imprensa de caráter religioso declarou Donald Trump como o principal motivo de notícias sobre religião em 2017. Simultaneamente, os apoiantes evangélicos de Donald Trump também foram chamados à cena, sendo até apelidados de Trump-evangélicos, mostrando claramente onde está a maior base de apoio que o presidente dispõe. O setor evangélico, a direita religiosa americana, que se tem mostrado muito agradada em várias medidas de Donald Trump. Apesar de tudo isto, algo que também podemos destacar é o feroz ativismo da parcela secularista da população. Um exemplo disso foi dado logo no dia seguinte à tomada de posse, com várias manifestações em diferentes cidades, em que o tom do discurso foi contra o novo presidente empossado no dia anterior. Ao longo dos últimos meses, várias tentativas foram sendo feitas para colocar Trump em causa, sendo uma das mais recentes a alegação que o estado mental do presidente seria um motivo para um eventual processo de impeachment. Mas, enquanto os seus opositores parecem insistir numa estratégia que tenta usar todos os meios possíveis para afastá-lo da presidência, os votantes que elegeram Trump estão cada vez mais satisfeitos com o seu trabalho como presidente, chegando a olhar para ele como um herói que surgiu em cena para recuperar e salvar um conjunto de valores que se tinham vindo a perder. Ora, tudo isto representa uma clara divisão na sociedade americana. Religiosos cristãos de um lado, secularistas do outro. Assim sendo, e por tudo aquilo que temos assistido ao longo dos últimos 12 meses, temos todas as condições para acreditar que os próximos tempos poderão trazer mais contestação da ala secularista ao presidente americano e, ao mesmo tempo, proporcionar um crescimento do prestígio de Trump junto da ala cristal, o que certamente poderá incluir novas medidas que vão de encontro às intenções e pretensões religiosas desse grupo que o apoia fortemente. Neste momento, o pêndulo da influência e do poder nos Estados Unidos está a mover-se cada vez mais para a direita religiosa cristã. Será que esta tendência se irá acentuar nos três anos que faltam da presidência de Trump? Será que as suas políticas irão refletir ainda mais essas intenções evangélicas conforme atrás mencionámos? Bom, isso é algo que teremos de esperar atentamente para perceber. Até mais! Legenda Adriana Zanotto